Salve Jesus, salve Nossa Senhora, que a luz desse ilumine sempre o caminho de todos vós. Ensinou Nosso Senhor, ser fiel ao pouco, e muitos entendem de que maneira? Ser pobre, miserável, doente, fraco? Isso é ser fiel ao pouco? Não, ser fiel ao pouco é valorizar a tudo e todos que estão a sua volta. É saber cuidar, valorizar de cada pequeno detalhe, pois esses pequenos detalhes, formados, unidos, criam a condição de tu crescer, se fortalecer e ter muito, porque tu constrói um alicerce perfeito, sabendo valorizar as pequenas coisas que estão a sua volta. Mas quantos conseguem valorizar essas pequenas coisas? Quantos conseguem valorizar o simples fato de tu ter um tempo para ali, acarinhar, sorrir, conversar, junto a vossa família? Um pouco de tempo para que haja essa cumplicidade, essa união se fortalecer. Quantos, quantos conseguem agradecer pelo trabalho da qual tem? Fazer com que ali enxerguem a condição de ter a sua prosperidade e buscar algo melhor. Quantos conseguem agradecer pelo fato de hoje poder ter se levantado, abrido os olhos, poder ver, ouvir, sentir, caminhar e aqui poder ter chegado? Quantos que deixam de ver a graça de Deus presente diariamente nas vidas e ficam apenas a lastimar? Por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? E não enxergam que enquanto não saber valorizar aquilo da qual tem, nunca conseguirá plenamente alcançar algo maior, grandioso. Por isso nosso Senhor na sua infinita sabedoria ensinava. Queres o muito? Cuida daquilo a qual tem. saiba valorizar. E é deste modo aqui que aprendemos as lições da vida, fazendo com que tudo que viesse até nós, víamos o objetivo daquilo em nossas vidas. Da dor que chegava, íamos buscar. Por que? Por que que essa doença chegou em minha vida? Qual foi a abertura que permiti que assim meu corpo hoje estivesse a sofrer? Porque tenho a certeza, não foi o acaso que trouxe essa dor. Íamos buscar as razões para que pudéssemos ali nos livrar. E víamos do quanto nosso Senhor, na sua infinita sabedoria, trazia a cura. Ele dizia, perdoa, e ali íamos rever. Daquilo que tínhamos falado, daquilo que tínhamos ouvido, e das mágoas que guardávamos em nosso coração. E víamos daquilo, o mal que fazia o corpo físico adoecer. E assim, fomos aprendendo a perdoar. Fomos aprendendo a nos livrar das mágoas, dos rancores. Fomos aprendendo a ser livres. Não nos ofendíamos mais com as ofensas que recebíamos. Sabíamos ter ouvidos de ouvir. E filtrava todos os maus da qual vinham até nós. Sabíamos apenas levar conosco aquilo que era verdadeiramente rico. Aquilo que agregava a nossa caminhada. E não aquilo que queria fazer com que parássemos e a ficar a reclamar e fazer tudo quanto era errado. Aprendemos a fazer o que é certo. E desse modo, nossa jornada nunca era interrompida. Muitas das vezes parávamos pela dificuldade da qual se enfrentávamos. Mas ali para fazer o quê? Buscar novos conhecimentos. Buscar compreender por que aquela situação estava ali, paralisada. Por que não conseguia adiantar aquilo? Por que não conseguia resolver? Iamos buscar, uníamos, conversávamos junto aos mais experientes, aqueles que já tinham uma vivência maior, mas também nunca deixávamos de ter ali no sorriso de uma criança, da palavra de uma criança, a energia da inocência, para que nunca nos contaminássemos pelos males. E assim, vinha as respostas, vinha as orientações, pois sempre nessas conversações fazíamos aquilo a qual é ensinado a todos. Como sempre, lembra aqui nosso irmão Miguel. O na prece, o na oração, antes de tudo, te liberta, te abre os caminhos, faz com que tu entenda aquilo a qual está vivendo e as soluções vêm. Por isso, nosso Senhor trouxe esses conhecimentos, porque Ele não queria ninguém preso, pobre, miserável, doente, fraco. Fomos feitos a sua essência, sabedoria e força. Então, a vitória está em nós. Todas as conquistas estão em nós, dependendo desse esforço, dessa dedicação. Por isso, pedimos, nunca desista, persevere, existe a dificuldade, vá superá-la. Primeiro, o na prece, o na oração. Agradeça pela vida e por essa condição da qual tu está e peça inspiração, orientação, para entender como sair dessa questão que lhe traz dor, que lhes traz dificuldade. E tenha certeza, ela virá. Porque tu vai abrir tua mente e saber que é necessário fazer mudanças, ajustes, aprimoramento, para que tu se fortaleça, tuas pernas voltem a ter força para caminhar adiante e assim superar. Deste modo, tu verás que não existe limite, não existe impossível, porque a essência de Deus fala mais alto. É isso a qual aqui é trazido. por isso, a valorização daquilo que muitas vezes tu acha pouco, abra teus olhos, tenha olhos de ver. E tu vai ver do quanto esse pouco se torna muito, quando agregado, unido, a tudo outro que está à sua volta. Aí tu vai entender por que insistimos para que tu tenha e beba uma boa água. porque insistimos para que tu reúna a sua família e faça uma prece, uma oração. Para que tu saiba fazer as escolhas de uma boa alimentação. Para que tu sempre tenha à sua mão um livro, para que tu estude, aprenda. E deste modo, tu vai ver que tudo está à sua volta. Tudo o que tu precisa existe. Basta tu abrir teus olhos, teus ouvidos e assim permitir que o novo chegue até ti e tu enxergue. A solução que até agora então era incompreendida, não havia jeito, mas o conhecimento liberta, traz à luz e assim as respostas, a cura, aparecem. Desse modo, é o que pedimos. Abra teu coração e permita que teus olhos sejam como o do Cristo. Permita que tuas ações sejam como a do Cristo. Permita que tuas palavras sejam como a do Cristo. Assim, tenha certeza, a vitória é só uma questão de tempo e de pouco tempo perante a ação praticada com Jesus em vossas ações. Que a luz desses ilumine sempre o caminho de todos vós. Obrigada. 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 Obrigada.